Então, tem outras áreas que eu uso o fio de PDO e eu vou contar pra vocês. Então, uma área que eu gosto de usar é aqui, ó, no código de barras, tá? Por quê? Porque eu acho muito, muito ruim o efeito colateral da toxina nessa região. Eu trato o código de barras com preenchimento, com skin booster, com blending technique, porém, eu não tenho nenhuma ferramenta que faça bioestímulo de colágeno nessa região, já que os bioestimuladores de colágeno não são indicados para a região de músculos esfincterianos, como o orbicular da boca. Então, eu uso muito fio de PDO nessa região aqui pra estimular o colágeno, associado a técnicas que melhorem o código de barras. Mas, quando eu tenho uma pele mais firme, mais colada, à medida que faz o movimento do beijinho, a pele não vai quebrar, não vai piorar. E da mesma maneira que eu falei lá pra vocês no início, precisa ser tratamento sobre tratamento. Não é uma aplicação só que vai resolver isso. Outra região que é bem interessante de usar é na marionete. pelo mesmo motivo. Eu vou tratar a marionete com preenchimento? Vou. Eu vou tratar a marionete com toxina aqui no Down? Vou. Mas, uma maneira de estimular o colágeno e deixar essa pele cada vez mais firme, pra que o cantinho da boca não caia, é usando os fios de PDO. Tá? Então, é bem legal esse uso. E, eu acho que o lugar onde, fora essa região da toxina clássica, que eu mais uso fios de PDO, é a região aqui, ó, do pescoço e da papada. Por quê? Lembrando lá, vamos lembrar? O conceito do fio de PDO? Ele é um bioestimulador de colágeno local. É onde ele é aplicado. E, eu posso fazer ele em formato de hashtag, em formato de malha. Então, quando a gente tem aquela flacidez aqui, aquela papadia pendurada, eu gosto de fazer bioestimulador de colágeno espalhado, um radiesse, um scultra, e ainda vir com os fios de PDO, fazendo uma trama, tá? Pra segurar essa pele aqui, ó. Tá? Eu acho que funciona muito bem. Por quê? Porque daí o colágeno feito vai ter esse formato aqui, como se fosse um jogo da velha, segurando essa pele, tá? Então, eu vou deixar essa pele mais firme, com o bioestimulador de colágeno injetável? Vou. E eu vou deixá-la mais firme ainda, através de uma trama que eu tô fazendo, segurando a papada no lugar. Da mesma maneira, isso eu tô falando num tratamento, da mesma maneira, eu gosto muito dos fios de PDO para prevenção de flacidez no pescoço. Por quê? Porque eles funcionam super bem, porque eles fazem essa trama pra segurar a pele no lugar, tá? Eles grudam a pele. Da mesma maneira. Não é um fio, não são dois fios, não são três fios. São muitos fios. Fio de PDO é quantidade independente. Não é um tratamento, não é dois tratamentos. São vários tratamentos. Não é um tratamento.